Vem exercitar sua mente na palavra de Deus. Responda 10 perguntas bíblicas em 10 segundos. Em cada resposta correta você ganhará 1 ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. No fim do vídeo estaremos dando mais detalhes sobre o sorteio desta Bíblia. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. De quem Jesus expulsou os sete demônios? Letra A. Salomé. Letra B. Tabita. Letra C. Marta. Letra D. Maria Madalena. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Maria Madalena. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Maria Madalena clama Jesus por ajuda. Então o Filho de Deus ordena. Espíritos imundos saiam dessa mulher agora. Assim, a jovem é liberta. Pergunta de número 2. Que líder religioso visitou Jesus durante a noite? Letra A. Caifás. Letra B. Nicodemos. Letra C. Gamaliel. Letra D. Bartimeu. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Nicodemos. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Pergunta de número 3. A resposta correta é a letra D, Paulo de Tarso. Atos, capítulo 16, versículos 37 ao 39 diz assim, mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Pergunta de número 4. Quem era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé? Letra A, Barnabé. Letra B, Timóteo. Letra C, Filemón. Letra D, Tito. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Barnabé. Lucas faz a seguinte descrição de Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Pergunta de número 5. Quais profetas falaram com Jesus em sua transfiguração? Letra A, Elias e Eliseu. Letra B, Moisés e Elias. Letra C, Jonas e Moisés. Letra D, Isaías e Daniel. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Moisés e Elias. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Pergunta de número 6. Quantas vezes Jesus encontrou seus discípulos dormindo em Getsemane? Letra A, uma vez. Letra B, duas vezes. Letra C, três vezes. Letra D, sete vezes. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, três vezes. Jesus encontrou-os novamente dormindo e foi orar uma terceira vez. Enquanto orava, começou a tremer por causa da dor. Pergunta de número 7. Segundo o Evangelho de Lucas, quantas pessoas Jesus batizou? Letra A, uma. Letra B, duas. Letra C, doze. Letra D, nenhuma. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, nenhuma. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Pergunta de número 8. A quem Jesus deu um pedaço de pão molhado? A resposta correta é a letra D, Judas Iscariotes. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Judas Iscariotes. A João, Jesus deu uma pista. É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Molhou o pedaço de pão no molho e o deu a Judas. Disse alguma coisa a Judas e este se levantou e saiu. Os discípulos não entenderam que era Judas o traidor. Pergunta de número 9. Que homem usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro? Letra A, João Batista. Letra B, Pilatos. Letra C, Pedro. Letra D, Sansão. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, João Batista. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Pergunta de número 10. Na parábola das 10 virgens, quantas delas adormeceram? Letra A, uma. Letra B, cinco. Letra C, todas. Letra D, nenhuma. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, todas. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes, e cinco, prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo cinco pontos. Responda corretamente. Quem desafiou os profetas de Baal e provou o poder de Deus? Tempo para pensar. A resposta correta é Elias. Elias propôs que o Deus que respondesse com fogo consumindo o sacrifício seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram e dançaram, mas nada aconteceu. Em contraste, Elias orou a Deus e o fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício. Isso demonstrou o poder do Deus de Israel e a falsidade dos ídolos. Esse episódio é significativo porque destaca a importância de adorar o único Deus verdadeiro e rejeitar a idolatria. Elias foi um profeta corajoso e dedicado, que confrontou o mal e testemunhou a manifestação do poder divino. Sua história nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus e da busca pela verdade espiritual. A respostas bíblica está escrita em 1º Reis, capítulo 18. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Quando chegarmos à marca de 10 mil inscritos estaremos sorteando uma bíblia como esta para vocês e enviaremos até o conforto da sua casa. Se você gostou e quiser adquirir a bíblia do sorteio ou algum destes itens religiosos, o link estará na descrição do vídeo. Agora me diga nos comentários, quantas perguntas você acertou? Se você acertou mais de 8 perguntas você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.